Olá, tudo bem? Eu sou a professora Joyce, trabalho no algodão doce e hoje eu vou ensinar uma musiquinha pra vocês, tá? Eu peguei uma camiseta, a Marina também pegou uma camiseta e a gente vai fazer tudo que a musiquinha mandar. Vocês podem pegar outra roupa, pode ser pano, o que vocês quiserem, tá bom? Vamos lá? A água baixinha assim, lava, lava, lavadeira, quanto mais lava mais cheira Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava mais cheira O sol tava sendo ali, eu vi uma velhinha assim Patroça desse tamanho, e a água baixinha assim Enxago, enxago a lavadeira, quanto mais enxago a mais cheira Enxago, enxago a lavadeira, quanto mais enxago a mais cheira O sol tava sendo ali, eu vi uma velhinha assim Patroça desse tamanho, e a água baixinha assim Torce, torce, lavadeira, quanto mais torce mais cheira Torce, torce, lavadeira, quanto mais torce mais cheira O sol tava sendo ali, eu vi uma velhinha assim Patroça desse tamanho, e a água baixinha assim Passa, passa a lavadeira, quanto mais passa a mais cheira Passa, passa a lavadeira, quanto mais passa a mais cheira O sol tava sendo ali, eu vi uma velhinha assim Patroça desse tamanho, e a água baixinha assim Dobra, 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 lavadeira, quanto mais dobra a mais cheira Dobra, dobra, lavadeira, quanto mais dobra a mais cheira O sol tava sendo ali, eu vi uma velhinha assim Patroça desse tamanho, e a água baixinha assim Guarda, guarda, lavadeira, quanto mais guarda, mais cheira Guarda, guarda, lavadeira, quanto mais guarda, mais cheira O sol tava sendo ali, eu vi uma velhinha assim Patroça desse tamanho, e a água baixinha assim É isso aí pessoal, espero que tenham gostado Essa musiquinha tem no canal do Youtube também Se chama Lavadeira, pra quem quiser acessar E é isso aí, quem puder, fica em casa Beijo, tchau